Sam, responda para mim, como é que você está lidando com todo esse sucesso? Bom, então, para mim, na verdade, esse negócio do sucesso é um negócio muito novo, eu estou me acostumando com ele. É muita coisa legal, é uma coisa que a gente sempre buscou, a atenção do povo com o nosso som, a atenção das pessoas com a gente, com o valor que eles dão com o nosso som, e uma coisa também, por outro lado, difícil, que é você ficar longe da família, você não ter tempo para... Para curtir a família. Para curtir, a gente está ficando muito pouco em casa. E eu estou com uma filhinha de um ano e três meses, então é muito difícil lidar com esse sucesso que você está falando. Essa parte que você chega no show, as pessoas cantam junto com você, querem tirar foto e tal, isso é ótimo, Na verdade, isso é um reconhecimento de uma série de degraus que você vem percorrendo, né? E não é de hoje o sucesso. De quanto tempo é essa saída, essa busca? Bom, eu trabalho com música, eu não fiz outra coisa na minha vida, mas o sambor existe há sete anos, e a gente começou bem informal, numa roda de samba, bem tranquilo, e a gente vem crescendo, passo a passo, não tem nenhum segredo, pô, agora veio o sucesso. Não, o sucesso vem vindo desde sete anos atrás, sabe? Desse trabalho bem feito, você começou, então você começa lá de baixo, é como construção. Certo, certo. Se você começar errado, você vai chegar lá em cima e vai cair. Mas agora, eu perguntando pra você, mexe muito com a sua estrutura, com a sua estrutura interior? A minha carcassinha. É, é, com a sua carcaça. A gente é do interior, a gente é caipira, você diz que tem até uma tia, a Grace, né? Então vamos falar caipiro mesmo, né? Fala comigo uma coisa, mexe muito com a estrutura, muda muito o teu ser. É difícil isso ou não? Não, não muda, não muda não. Ah, muda, alguma coisa sempre muda, né? Mas dá pra ser você mesmo. Tá, claro. As suas características, a sua índole, o teu amor, a tua convivência com a família, isso não muda muito, não, né? Não, não é uma boa. Na verdade, a minha família é só, a gente se juntou mais. Uniu mais. Por essa distância, né? Que você fica um tempão sem ver, então a saudade vem muito, sabe? Então a saudade é muito mais forte do que antes que eu via o tempo inteiro o pessoal e tal. Hoje o valor que eu dou por estar longe do pessoal, né? É muito grande. Agora uma pergunta. Você tem medo de alguma coisa, do sucesso? Você tem medo do sucesso ou não? Não. Você enfrenta ele também? Porque você sabe que são... O sucesso todo mundo quer ter. Sim, sim. Mas você sabe que você vai deparar com vários problemas em cima disso. Sim, eu pretendo não me deparar. Mas eu não sei. Eu acho que isso aí vai ser... Vai ser uma série de passos mesmo, assim, que... Que você vai saber enfrentar. Lá na frente, é. É verdade. Querido, obrigada. Mas hoje tá tudo certo. Obrigada pela entrevista. Valeu. Um beijo. Obrigado. E a gente se vê em Tavitininga. Claro. Tá bom? Um beijão. Manda um beijo pra minha tia. Manda. Eu vou dar um beijo. Eu vou achar a fatia. Eu vou achar a fatia, viu? Ela é muito louca. Ela pinta o cabelo de loura, de azul. É mesmo? É legal. Tchau.